Muito bem, prazer estar aqui. A partir de hoje nós vamos inaugurar um quadro aqui na TVSIM com o nome Inteligência Emocional e Alta Performance. Eu vou estar dividindo com vocês um pouco da experiência de 23 anos como terapeuta, há 15 anos, quase 16, como professor de programação neurolinguística e mentoria. Então nós vamos falar sobre inteligência emocional. É um tema basicamente novo. Ganhou força com um americano, um psicólogo, chamado Daniel Goleman, em 1996, quando ele dizia que o mais importante não é o que você sabe das coisas, mas a sua capacidade de gerenciar as suas emoções. Um professor meu chamado Richard Moss, ele fala que existe uma inteligência mais profunda do que a inteligência intelectual e ele chama isso de sabedoria interior. E nós vamos falar um pouco sobre como é importante ter inteligência emocional. Muitas vezes a gente sabe cognitivamente o que nós devemos fazer, mas nós não temos a percepção emocional, o gerenciamento emocional. Eu costumo dizer que a emoção pode vencer a racionalidade. Se pararmos um pouco para lembrar da Alemanha, a Alemanha foi o berço dos maiores filósofos, Kant, Engel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, sem falar dos músicos como o Bach, um povo extremamente intelectualizado, com uma capacidade filosófica muito grande, mas que se deixou seduzir pelas emoções de Hitler na busca de uma raça ariana. Então eu sempre costumo dizer que a emoção pode vencer a racionalidade. Então nós faremos nesse programa algum bate-papo, e vai ser algo bem descontraído, sobre inteligência emocional e alta performance. Vamos falar sobre dicas, as cinco maiores áreas da inteligência emocional. Então falaremos sobre autoconsciência, controle emocional, motivação, empatia e relacionamentos saudáveis. Vou dar aqui algumas dicas de como nós fazemos nas empresas que trabalhamos, e como faço também no consultório, no trabalho de mentoria com os meus clientes. E eu acredito que você vai se beneficiar bastante desse quadro, é muito vivo, é muito prático, e eu sempre digo uma coisa, lembre-se, ter sucesso é conquistar objetivos, felicidade é usufruir desses objetivos alcançados. Então vamos estar juntos aí, nessas próximas segundas-feiras, falando de inteligência emocional e alta performance.